Nessa terça-feira, preparando já o Natal de Jesus Cristo, nós da comunidade renascidos em Pentecoste, diretamente neste centro de evangelização, terra de Nossa Senhora da Primavera, nós te saudamos com alegria e te desejamos já um Feliz Natal, uma Feliz Noite do Senhor, uma renovação no poder de Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo. Alegra o teu coração, se alegra com o Senhor, celebra com o Senhor, porque o Natal do Senhor já está acontecendo na nossa vida. Que Deus renasça e que Deus nasça na tua casa, na tua família e no teu coração. A você e a todos nós, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude, nos preparar nesse tempo para celebrar, para festejar e para testemunhar Jesus Cristo. Nós, os cristãos, somos chamados a testemunhar o Senhor, glorificar o Senhor e bendizer o Senhor e dizer bendito que vem no nome do Senhor. A igreja ora hoje dessa maneira e nós oramos com a igreja. Senhor Deus, ao anúncio do anjo à Virgem Imaculada, acolhei o vosso verbo inefável. Como a habitação da divinidade foi inundada pela luz do Espírito Santo, concedei que ao seu exemplo abracemos humildemente a vossa vontade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos nós, que nessa terça-feira louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor pela sua graça e pela sua vinda. Amados irmãos e irmãs, nessa terça-feira temos missa aqui na Capela de Nossa Senhora da Primavera. E seja bem-vindo, estamos preparando o Natal de Jesus Cristo no nosso coração, que é o que mais interessa. E agora vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas. Em São Lucas, a palavra diz, No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse, Alegra a ti, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem imporás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinarás para sempre sob o descendente de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirás com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéria. Porque para Deus o nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra da salvação habite no meu e no teu coração nessa terça-feira. Porque nessa terça-feira nós já celebramos, nós já nos alegramos, nós já nos preparamos para o Natal de Jesus Cristo. Nós somos os testemunhos do Senhor, e queremos testemunhar o Senhor no seu Natal e na sua noite de Natal. Aqui eu hei de celebrar as 19h30. E seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos fazer uma grande festa ao Senhor. Encheu o nosso coração de alegria. Porque bendito aquele que vem trazendo a nossa redenção e a nossa salvação. Hoje, acabamos de ouvir que o anjo Gabriel, que há seis meses anunciou para Zacarias que ele seria pai, e pai do maior profeta, nascido de mulher, agora anuncia o Redentor. Diz a palavra que no certo mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Por quem que ele foi enviado? Por Deus. Deus manda a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, que não está no mapa de Israel, à procura de um anviz, à procura de um adolescente, à procura de alguém que foi escolhido entre todos. Alguém que o Senhor preparou, concebida sem pecado. Imaculada, como celebramos no dia 8 de dezembro. A Imaculada Conceição. O anjo vem ao encontro dessa que já foi preparada lá em Gênesis. Porque o Senhor disse, eu colocarei em misadre entre ti e a mulher, entre a sua descendência, a descendência dela, e agora é a realização dessa promessa. Ela era da descendência de Davi. Aliás, ela era prometida em casamento a José, e ele era da descendência de Davi. E a virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria cheia de graça porque o anjo disse, Cheia de graça, transbordante de graça. Mas se o anjo não tivesse falado que ela era cheia de graça, Ela era cheia de graça porque Deus lhe fez e cheia de graça. Graciosa, Senhora Nossa. Corre a dentora Nossa. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar o que significa essa saudação. Você imagina você estando na sua casa ou estando em algum lugar e um anjo entrando, Na forma de um anjo, do jeito de um anjo, olhando para você, Vem do céu, assiste à direita de Deus, é um superior, Chega para você e diz, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Maria pensa no que significa essa saudação. E o anjo lhe diz, Não tenhas medo, Maria. Sem medo, Maria. Porque encontraste graça diante de Deus. Não tenha medo de nada. Deus te escolheu. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E porás o nome de Jesus. E o nome de Jesus quer dizer aquele que salva. Ele reinarás eternamente na casa de Jacó. Ele reinarás sempre. Ele é o Senhor e Redentor de tudo. Maria olha para o anjo e diz, como vai acontecer isso? Já que não conheço o homem, É a primeira vez que ela fala na Sagrada Escritura. E ele diz, não é por homem. O Espírito virá sobre ti, E o poder do Altíssimo te coberás com a sua sombra. E por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador que vai nascer de ti. Quem vai nascer de ti, amado, É alguém poderoso que tem o poder de salvar. É alguém que fecha e ninguém pode abrir. É alguém que abre e ninguém pode fechar. Ele é o Redentor e Salvador da nossa vida. E Maria vai dizer, Eis aqui a serva do Senhor. É a segunda vez que Maria fala na Sagrada Escritura. A primeira é para dizer, amado, Questionar como vai acontecer isso, Já que não conheço o homem. O anjo explica. Quando ele fala que é pela participação do Espírito Santo. Quando ele diz que não terá contato com homem algum, Mas que vai conceber pela força do Espírito Santo. Maria então diz, Eis aqui a serva do Senhor. Que nessa terça-feira a gente também possa dizer para o Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui alguém que está a serviço do Senhor. Que nessa terça-feira, aliás, Deus nos conduza. Deus nos dê a luz e a força. E que o Natal nos encontre também cheio de graça. Queridos irmãos e irmãs, Então nós vamos celebrar o Natal de Jesus Cristo, Se Deus quiser, Às 19h30, Aqui no Santo de Evangelização. Começa às 19h30, E só Deus sabe quando vai terminar. Porque nós vamos ficar cheio do poder de Deus, Da graça de Deus. E o Senhor vai nascer em nós. Com toda certeza, Ele vai nascer na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, Que o Senhor te proteja.